Ele se destacou no Brasil e foi transferido para o Prânia Onde se adaptou ao estilo de jogo duro e pegado do leste europeu Tornando-se assim, Kleber, o gladiador O campo é um marênio e nele perco a minha história Sigo a minha trajetória, sempre buscando a vitória Sou mais que um jogador, mais que um goleador Tô meu sangue na partida, eu sou um gladiador A soma da coragem, raça e determinação Derramo meu suor, eu jogo com o coração Defendo minha camisa, sempre com unhas e dente O jogo é uma guerra e eu tô na linha de frente Mas que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador Mas que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador 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 Aí, aí, muitos falam que eu sou um jogador problema Mas agora eu vou falar a verdade Eu sou um verdadeiro problema Mas é para nada Dos meus adversários Mas que um jogador, que um goleador É o gladiador, é o gladiador É o gladiador É o gladiador, 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 é o gladiador Legenda por Sônia Ruberti